As nuvens. Época da ação. Século V AC. Local. Atenas. Primeira representação. 423 AC. Em Atenas. Personagens. Strepsiades. Fidipides. Filho de Strepsiades. Escravo. Discípulo de Soprantes. Soprantes. Raciocínio justo. Raciocínio injusto. Testemunha. Coro das nuvens. Dividido às vezes em dois semicouros. Sinário. O quarto de dormir de Strepsiades, que está deitado. Vêm-se também Fidipides e escravos adormecidos. Pela janela vê-se a casa de Soprantes. É noite. Strepsiades. Levantando-se. Como são longas estas noites, Zeus 1. Parece que o dia nunca vai chegar. O galo já cantou há muito tempo, mas os meus escravos ainda estão roncando. Antigamente não era assim. Maldita seja a guerra por muitas razões e principalmente porque ela não deixa castigar estes vagabundos. 2 Este meu bom filho não acorda durante a noite toda. Ele dorme e peida enrolado em cinco cobertores. Strepsiades torna a deitar-se. Se vocês deixarem eu também vou roncar. Após um curto silêncio. Mas coitado de mim. Não posso dormir, atormentado pelas despesas, pelo custo das cocheiras e dos cavalos e pelas dívidas contraídas por meu filho para sustentar tudo isso. Exibindo sua longa cabeleira ele monta a cavalo, guia um carro, sonha com cavalos, enquanto eu estou minguando ao ver a lua 3 trazendo os dias dos vencimentos, ao mesmo tempo que as dívidas e os juros se amontoram. Acordando um dos escravos. Acenda a lâmpada, cara. Vá buscar meu livro de contas. Quero ler os nomes de todos os meus credores e calcular logo os juros. O escravo obedece. Admin. Vejamos as minhas dívidas. 12 minas 4 apazias. Por que 12 minas apazias? Por que pedi emprestadas a essas minas? Foi quando comprei um certo cavalo. Por que não acertei uma pedrada no olho dele? Fidipides. Sonhando. Você está me tapeando, Filon. Mantenha a sua posição. Estrepsiades. É esta a minha perdição. Mesmo dormindo ele sonha com cavalos e nada mais. Fidipides. Ainda sonhando. Quantas guinadas vão dar os carros de guerra? Estrepsiades. Quantas vezes você me faz dar guinadas, eu, seu pai? Lendo o livro de contas. Mas vejamos. A quem devo pedir dinheiro emprestado depois desse pazias? Três minas por um banquinho para o carro, e um par de rodas a amnias. Fidipides. Ainda sonhando. Traga o cavalo para a cocheira depois de fazer o bicho rolar no chão. 5. Estrepsiades. Sou eu que você obriga a rolar para longe de meus bens, meu caro. Já fui condenado a pagar contas, e outros credores me ameaçam de tomar o que me resta para garantir as dívidas. Fidipides. Acordando. Por que, meu pai, você tem de fazer essas coisas desagradáveis em plena noite, rolando na cama o tempo todo? Estrepsiades. É a ferroada de um oficial de justiça 6 que me obriga a sair debaixo do cobertor. Fidipides. Me deixe dormir um pouco, homem possuído pelo diabo. Fidipides torna-a adormecer. Estrepsiades. Durma, então, mas fique sabendo de que todas essas dívidas um dia vão cair em cima de sua cabeça. Ah! Por que não morreu miseravelmente a fofoqueira que pôs em minha cabeça a ideia de me casar com sua mãe? Eu levava uma vida feliz de caipira. Minha existência era simples e dura, sem frescuras. Eu tinha uma porção de colmeias, ovelhas, bagaço de azeitonas. De repente me casei com a sobrinha de Megaclés, filho do nobre Megaclés, eu, um caipira, e ela uma moça da cidade, uma senhorita, uma pretenciosa, metida à grande dama. No dia do casamento, ao lado dela na mesa, eu cheirava a vinho novo, a queijo ainda nas formas, a lanta usada pouco tempo antes, a abundância. Ela cheirava a perfumes, a safrão, a beijos amorosos, despesas, ambição. Devota de Afrodite VII, padroeira do Peru e das atividades dele. Não quero dizer que ela era preguiçosa. Ao contrário, as mãos dela estavam sempre ocupadas, e eu mostrava a ela o meu manto com alguma coisa dura por baixo, aproveitando para dizer, você sabe mexer muito bem com as mãos, mulher. O lampião apaga-se. Escravo, acabou o óleo do lampião, patrão. Estrepsiades, coitado de mim. Por que você acendeu este lampião que gasta óleo demais? Venha até aqui para eu lhe dar umas porradas. Escravo, mas por que o senhor quer me dar porradas, patrão? Estrepsiades, por que você pôs uma mecha muito grossa no lampião? O escravo afasta-se com o lampião. Estrepsiades, continuando a monolugar. Logo depois do nascimento deste filho meu e de minha muito boa esposa, eu e ela discutimos sobre o nome Agdaraele. Ela queria que o nome tivesse alguma coisa que lembrasse Cavalo 8, Xântico, Carpo ou Calípedes. Eu, pensando no avô dele, queria que fosse Filonides 9. A discussão durou muito tempo, mas finalmente a gente concordou com Fidípedes. Ensinando a ele as palavras a mãe dizia. Quando você for grande e guiar seu carro para ir à cidade, como Megaclash, vestindo uma tônica da cor de púrpura. E eu dizia. Em vez disso, quando você trouxer as cabras do Monte Filio 10, como seu pai, vestido com uma pele de cabra. Mas ele não quis de jeito nenhum ouvir minhas palavras e atropelou meus bens com seus cavalos. Agora, obrigado a procurar durante toda a noite a melhor saída. Só achei uma. Um caminho divinamente maravilhoso. Se eu puder convencer meu filho a seguir esse caminho, estou salvo. Mas antes tenho de acordar este dorminhoco. Como devo agir para despertar Fidípedes da maneira mais agradável possível? Como? Fidípedes. Meu Fidipidezinho. Fidípedes. Que é, meu pai? Strepsiades. Me abrace e me dê sua mão direita. Fidípedes. Aqui está ela. Qual é o caso? Strepsiades. Me diga se você gosta de mim. Fidípedes. Gosto sim, por Poseidon 11 que está ali, o Deus dos cavalos. Strepsiades. Não. Não me fale muito deste Deus dos cavalos. Ele é a causa de minha desgraça. Mas se você quer mesmo bem a seu velho pai, meu filho, de todo o coração, faça o que eu vou dizer. Fidípedes. Que é que você quer que eu faça? Strepsiades. Mude completamente e o mais depressa possível seu modo de viver e aceite o que vou lhe recomendar. Fidípedes. Então fale. Quais são as suas ordens? Strepsiades. Você vai me obedecer um pouquinho? Fidípedes. Obedeço, sim, por Dionísio 12. Strepsiades. Fazendo um gesto com a mão na direção da casa de Sócrates. Olhe para este lado. Você está vendo aquela casinha e aquela portinha? Fidípedes. Estou vendo. Que é que você quer dizer com isto, meu pai? Strepsiades. Ali é o pensatório, a escola dos espíritos sabidos. Lá dentro vivem pessoas que, falando a respeito do céu, nos convencem de que ele é um forno que cobra a gente e de que a gente é um carvão dele. Aqueles caras ensinam os outros, se eles quiserem contribuir com algum dinheiro, a tornarem vitoriosas todas as causas, justas ou injustas. Usando só as palavras. Fidípedes. E quem são esses caras? Strepsiades. Não sei muito bem o nome deles. Eles são pensadores méditagundos e muito sérios. Fidípedes. Agora eu sei quem são eles. Você está falando daqueles vigaístas, descalços e brancosos, daquela turma onde estão o maldito Sócrates e o Caifon 13 maldito. Strepsiades. Cale a boca. Não diga bobagens. Mas se você se preocupa com seu pai e quer que ele tenha pão para comer, passe a ser um deles e abandone a sua cavalaria. Fidípedes. Não. Nem se você me oferecesse os fazões criados por Leagoras 14. Strepsiades. Escute o meu apelo. Você, que é a criatura mais querida por mim, vá aprender com eles. Fidípedes. O que é que você deseja que eu aprenda com aquela gente? Strepsiades. O pessoal diz que eles usam dois raciocínios ao mesmo tempo, o justo e o injusto. Um desses raciocínios, o injusto, derrota o outro, o justo, defendendo as causas injustas. Então, se você me der o prazer de aprender esse raciocínio injusto, eu não vou pagar ninguém um simples centavo de todas as dívidas que eu contraí por sua causa, meu filho. Fidípedes. Não posso obedecer, pai. Eu não ia ter coragem de aparecer com a cara pálida diante dos outros cavaleiros. Strepsiades. Então você não vai comer mais a minha custa, nem você nem seus cavalos de carro, nem seus cavalos de montar. Eu vou por você pra fora de casa. Vá para o inferno. Fidípedes. Mas meu tio Megaclass não vai me deixar sem cavalos. Volto para casa dele e não quero mais saber de você. Strepsiades. Está bem. Por ter caído uma vez, não vou ficar esticado no chão. Eu mesmo, depois de invocar os deuses, vou aprender o que você não quer. Vou já para o pensatório. Hesitante. Mas como um velho gaga, com o espírito lerdo, pode aprender as frescuras dos raciocínios certinos. Decidido. Mas tenho de ir. Por que estou aqui bobeando em vez de bater nesta porta? Batendo na porta da casa de Soprates. Menino. Menininho. Discípulo de Soprates, do interior da casa. Quem está batendo na porta? Vá para o inferno. Strepsiades. Strepsiades, filho de Pandion, do Deus. Descrito de Cicina. Discípulo. Você é um mal educado para ter batido com esta sem cerimônia e com tanta força na porta, causando o aborto de uma ideia já concebida em minha mente. Strepsiades. Desculpe. Moro longe, no campo. Mas me conte como foi o seu aborto. Discípulo. Isto só pode ser dito aos condiscípulos. Strepsiades. Diga sem medo, pois venho ao pensatório para ser seu condiscípulo. Discípulo. Então vou dizer, mas é necessário manter estas coisas em segredo, como se fossem mistérios. Há pouco tempo Sócrates perguntou a Caifon quantas vezes o tamanho de suas patas uma pulga salta. Ela tinha picado Caifon na sobrancelha e pulado até a cabeça de Sócrates. Strepsiades. E como ele mediu o pulo? Discípulo. De uma maneira muito engenhosa. Ele derreteu Cera em seguida, pegando a pulga, pois a Cera nas duas patas dianteiras dela. Quando a Cera esfriou, formou botas da Pérsia 15 nas patinhas da pulga. Depois mediu a distância com elas. Strepsiades. Quanta finura de espírito. Discípulo. Que significaria isso se você soubesse de outra ideia de Sócrates? Strepsiades. Qual? Me diga, por favor. Discípulo. Caifon desfetos perguntou se na opinião dele os mosquitos zumbem pela tromba ou pelo traseiro. Strepsiades. Qual foi a resposta de Sócrates quanto aos mosquitos? Discípulo. Ele disse que os intestinos dos mosquitos são muito finos. O cólon, sendo estreito, obriga o ar a passar com força diretamente até o traseiro. Depois, saindo através do reto apertado, faz o ânus ressoar por causa da violência do sopro. Strepsiades. Então o traseiro dos mosquitos é uma trombeta. O autor desta descoberta é triplamente feliz. Com certeza, quem conhece bem o intestino pode escapar facilmente de uma condenação se for acusado. Discípulo. Há pouco tempo uma lagartixa atrapalhou uma indagação transcendental dele. Strepsiades. E como aconteceu isto? Me conte. Discípulo. Quando Sócrates observava a lua para estudar o curso e as evoluções dela, no momento em que ele olhava de boca aberta para o céu, do alto do teto uma lagartixa noturna, dessas pintadas, defecou na boca dele. Strepsiades. Que delícia. Uma lagartixa despejou toda a merda dela na boca escancarada de Sócrates. Discípulo. E ontem à noite não tínhamos o que comer. Strepsiades. E que trambique ele imaginou para dar comida a vocês? Discípulo. Ele espalhou sobre a mesa de um ginásio de esportes uma fina camada de cinzas, curvou uma haste de ferro e usou a haste como um compasso. Enquanto todos olhavam em vasbacados, ele escamoteou um manto para vender e com o dinheiro comprou comida. Strepsiades. Por que, então, vamos admirar o famoso Tales XVI? Abra. Abra já o pensatório e me mostre logo esse Sócrates. Estou ansioso para ser discípulo dele. Abra a porta. A porta é completamente aberta e se vêem no interior outros discípulos de Sócrates igualmente pálidos e cadavéricos. Strepsiades continua. De onde vieram estas bichas? Discípulo. De que você se admira? Com quem você acha que eles se parecem? Strepsiades. Com os prisioneiros lacônios de Pilos XVII. Mas por que eles olham tanto para o chão? Discípulo. Eles procuram o que existe embaixo da terra. Strepsiades. Então eles procuram cebolas. Dirigindo-se aos discípulos. Não sofram por isso. Sei onde vocês podem encontrar grandes e bonitas. E aqueles ali, recurvados para o chão, que estão fazendo? Discípulo. Eles investigam o Ered até as profundezas do Tártaro XVIII. Strepsiades. Por que, então, o olho traseiro deles fica contemplando o céu? Discípulo. Eles aprendem ao mesmo tempo astronomia com os respectivos traseiros. Dirigindo-se aos discípulos próximos à porta. Entrem, para que o mestre não veja vocês aí. Strepsiades. Ainda não. Ainda não. Deixe os moços aí. Vou falar com eles sobre um probleminha meu. Discípulo. Mas eles não podem ficar ao ar livre, fora do pensatório, durante muito tempo. Os outros discípulos entram. Strepsiades. Notando alguns objetos estranhos. Que coisas esquisitas são estas? Diga. Discípulo. São instrumentos relacionados com a astronomia. Strepsiades. Apontando para outro objeto estranho. E este aqui, para que serve? Discípulo. Também para o estudo da astronomia. Strepsiades. E para que serve aquele outro? Discípulo. Para medir a terra. Estrepsiades. As terras separadas em lotes. Discípulo. Não. A terra inteira. Strepsiades. O que você está dizendo é interessante. A ideia é democrática e boa. Discípulo. Mostrando um mapa. Aqui está, diante de você, a terra toda. Você está vendo. Apenas fica neste ponto. Strepsiades. Que é o que você está dizendo? Não acredito, pois não vejo juízes reunidos em sessão nos tribunais 19. Discípulo. Pois isto representa fielmente todo o território da Ática. Strepsiades. Onde vivem os sicínios, meus conterrâneos de distrito? Discípulo. Eles estão ali. E como você pode ver a Eubéia aqui, estendendo-se ao longo da costa, muito comprida, indo bem longe. Strepsiades. Eu sei. Nós e Péricles 20 demos um puxão de orelha na Eubéia. Mas onde está a lacedemônia? Discípulo. Onde ela está? Aqui. Strepsiades. Como ela está perto de nós? Trate de afastá-la para muito longe. Discípulo. Mas isto não é possível. Strepsiades. Você vai sofrer por isto. Vendo Sócrates. Olha ali. Quem é aquele cara que está empoleirado naquela cesta suspensa no ar? Discípulo. É ele. Strepsiades. É ele quem? Discípulo. Com ar de beatitude. Sócrates. Strepsiades. Alô, Sócrates. Dirigindo-se ao discípulo. Chame você bem alto. Discípulo. Chame você mesmo. Não tenho tempo. Sai o discípulo. Strepsiades. Sócrates. Socratezinho. Sócrates. Suspenso numa cesta. Por que me chama, criatura efêmera? Strepsiades. Para início de conversa, o que é que você está fazendo aí? Sócrates. Percorro os ares e contemplo o sol. Strepsiades. Você está olhando dessas cestas deuses daí de cima, e não a Terra, como devia. Sócrates. De fato, nunca eu poderia distinguir as coisas celestes se não tivesse elevado meu espírito e misturado meu pensamento sutil com o ar igualmente sutil. Se eu tivesse ficado na Terra para observar de baixo as regiões superiores, jamais teria descoberto coisa alguma, pois a Terra atrai inevitavelmente para si mesma a seiva do pensamento. É exatamente isto que acontece com o agrião. Strepsiades. Que papa é este? O pensamento atrai essa iva do agrião? Calma, meu Socratezinho. Desça até onde eu estou, para me ensinar as coisas que vim aprender aqui. Sócrates. Descendo no balão até o chão. Com que intenção você veio até aqui? Strepsiades. Eu quero aprender a falar bem. Por causa dos juros e dos credores teimosos estou sendo roubado, saqueado. Tudo que eu tinha foi penhorado. Sócrates. E como você se endividou sem perceber? Strepsiades. Uma doença me consumiu, a dos cavalos, roedora terrível. Mas me ensina um de seus raciocínios, um que possa me livrar de devolver seja lá o que for. Eu juro que pago o preço que você quiser. Juro pelos deuses. Sócrates. Mas você também jura pelos deuses? Para início de conversa, aqui entre nós não existe esta moeda. Strepsiades. E como vocês juram? Será com pedaços de ferro, como em Bizâncio? Sócrates. Você quer conhecer claramente as coisas divinas e saber exatamente o que elas são? Strepsiades. Quero, se isto é possível. Sócrates. E, sim, entrando em contato com as nuvens, nossas divindades. Strepsiades. Seja o que os deuses quiserem. Sócrates. Então sente-se no banquinho sagrado. Strepsiades. Pronto. Já estou sentado. Sócrates. Segura agora esta coroa. Strepsiades. Para que esta coroa? Ora, Sócrates. Não vá fazer de mim um outro Atamas XXI para me sacrificar depois. Sócrates. Não tenha medo. Fazemos isto com todos os iniciados. Strepsiades. O que é que eu vou ganhar com isso? Sócrates. Você passará por um moinho de palavras e sairá dele espertíssimo, fino como a flor da farinha de trigo. Strepsiades. Não vá me enganar. Vocês vão me reduzir a pó, transformado em flor de farinha de trigo. Sócrates. Você terá de se concentrar, meu velho, e ouvir a minha prece. Mestre soberano, ar infinito que mantens a terra suspensa no espaço, é terra brilhante, e vós, veneráveis deusas, nuvens que transportais o trovão e o raio, vinde, apareciei, soberanas do alto dos ares, ao pensador. Strepsiades. Ainda não. Transformando manto em capuz. Antes quero me proteger com isto para não ficar encharcado. E eu, que saí de casa sem apanhar uma capa, coitado de mim. Sócrates. Vinde, então, nuvens venerabilíssimas. Mostraí-vos a este homem. Quer estejais sentadas no cune sagrado do Olimpo castigado pela neve, quer estejais nos jardins do oceano, vosso pai, formando um coro sagrado com as ninfas, ou bebendo nas bocas do rio Nilo, suas ondas encantários de ouro, ou ainda ceste verdes no lago Miotes 22, ou no ruchê do coberto de neve do Mimas 23, escutai minha prece, recebi minha oferenda, e que os ritos sagrados vos agradem. Ouvisse ao longe o coro das nuvens, entrecortado por estrondos de trovões. Coro. Nós, as nuvens jamais exauridas, apareçamos, apareçamos aos olhares dos homens como vapores, em fáceis movimentos. Deixando o oceano, nosso país trondoso, dirijamos-nos aos cumes arborizados das altas montanhas, para atingir depois os píncaros visíveis à distância, e a terra bem aguada, e os rios divinos de águas murmurantes, e o mar com seu ronco surdo. O olho do Eter 24 brilha incansável no resplendor das seus raios. Mas dissipemos a brumosa chuva que envolve nossas formas imortais, e contemplemos a terra com o nosso olhar longevidente. Soprantes. Obviamente ouviste o meu apelo, nuvens venerabilíssimas. Dirigindo-se a Strepsiades. Você percebeu a voz delas misturada aos mugidos sagrados do trovão? Strepsiades. Imitando no princípio o tom solene das nuvens e de Soprantes. Ouvivos adoro, augustas divindades, e quero responder com um estrepitoso peido aos trovões que me fazem tremer de medo. Com licença dos deuses, agora mesmo, e mesmo sem a licença deles, tenho de me aliviar. Soprantes. Não fique aí gracejando, como esses malditos poetas cômicos que você conhece muito bem. Seja bem-falante, pois um grupo numeroso de deusas aproxima-se cantando. Coro. Ainda invisível aos atores. Nós, virgens portadoras da chuva, voamos para a terra esplêndida de Palas, pátria de heróis, terra amável de Secrops XXV, onde celebram-se ritos sagrados. Lá, para receber os iniciados, um santuário se abre em sacrosantas cerimônias, enquanto se fazem oferendas aos deuses do céu. Lá se erguem templos de altas com meiras cheios de estátuas. Lá realizam-se sacratíssimas procissões aos deuses bem-aventurados, e com belas coroas realizam-se em todas as estações do ano sacrifícios e festas em honra das divindades. A primavera traz a festa de Brônio XXVI, a consagração dos coros melodiosos e o som penetrante das flautas. Estrepsíades. Me diga, Soprantes. Quem são estas mulheres que cantam estes hinos bacanas? São fantasmas? Soprantes. De modo nenhum. São as nuvens celestes, grandes deusas dos ociosos. Elas nos oferecem o saber, a dialética, o entendimento, a linguagem elevada e verbosa, a arte de comover e de enganar. Estrepsíades. É por isso, então, que depois de ouvir a voz delas minha alma levantou voo e já tem a pretensão de ser refinada, de tagarelar sobre a fumaça, de responder a uma frase com outra frase mais certinha, de rebater um argumento. Por isso, se for possível quero ver afinal essa gente frente a frente. Soprantes. Olhe então para cá, para o lado do Monte Parnes. Já posso vê-las descendo lentamente. São elas. Estrepsíades. Diga onde? Mostre. Soprantes. Elas avançam em grande número através dos vales e dos bosques, ali, daquele lado. Estrepsíades. Como são elas? Não consigo ver essas deusas. Soprantes. Elas já estão perto da entrada. Estrepsíades. Até que enfim estou começando a ver algumas delas. Aparecem as nuvens do couro, personificadas por mulheres vestidas com tecidos vaporosos. Soprantes. Com certeza você pode vê-las agora, a não ser que tenha nos olhos pedaços de rêmela do tamanho de sementes de abóbora. Estrepsíades. Estrepsíades. Sim, já estou vendo. Salve, ilustríssimas. Elas já enchem toda a cena. Soprantes. Mas você não sabia que elas eram deusas e não acreditava nelas. Estrepsíades. Não. Eu pensava que elas eram uma névoa, orvalho, fumaça. Soprantes. Mas você não sabe que elas sustentam um bando de sofistas, de adivinhos, médicos charlantães, cabeludos, bichas ocupadas apenas com seus anéis e suas unhas, fabricantes de versos para os coros cíclicos, mistificadores aéreos, malandros nutridos por elas para nada fazerem, apenas para cantá-las em seus versos. Estrepsíades. É por isso, então, que eles celebram em seus poemas o tumultuoso ímpeto das humidas nuvens cheias de relâmpagos ofuscantes, os cabelos arrepiados de tifão de cem cabeças, o sopro estrondoso das tempestades, e ainda o voo das nuvens pelos ares, pássaros de bicos curvos nadando nos ares, trombas d'água caindo do céu. E como pagamento de seus poemas eles devoram fatias de mulas gordas e suculentas e delicadas carnes de tordos. Soprantes. Graças a elas, com certeza. Não é justo? Estrepsíades. Então me diga, por que elas, se de fato são nuvens, parecem com mulheres, simples mortais? As nuvens lá de cima não são assim. Soprantes. Vejamos, como são elas? Estrepsíades. Não sei muito bem, mas uma coisa é certa, elas parecem com grandes flocos de lã, e não com mulheres, de jeito nenhum. Soprantes. Então responda as minhas perguntas. Estrepsíades. Diga logo o que você quer saber. Soprantes. Você já viu, quando olha para cima, nuvens parecidas com um centauro, com um leopardo, ou com um lobo, ou com um touro? Estrepsíades. Já vi, sim. Que significa isso? Soprantes. Elas transformam-se no que desejam. Se vêem alguém com uma longa cabeleira, um desses monstros cabeludos, como o filho de Xenofanto, elas tonam a forma de centauro para zombar de sua paixão mórbida por si mesmos. Estrepsíades. E se vêem um ladrão dos dinheiros públicos, Siman, por exemplo, que fazem elas? Soprantes. Para mostrar a natureza verdadeira dele, elas se transformam imediatamente em lobos. Estrepsíades. Então é por isso que, vendo ontem Cleônimo, elas transformaram-se no mesmo instante em veados. Soprantes. E agora que elas viram Clistines, você poderá vê-las num instante com a forma de mulheres. Estrepsíades. Então salve, madameis. E agora, se vocês nunca fizeram isso para outro qualquer, cantem para mim por toda a vastidão do céu, rainhas do mundo. Coro. Dirigindo-se a Estrepsíades. Salve, coroa, homem dos tempos antigos, seguindo fervorosamente os discursos tão apreciados das musas. Dirigindo-se a Sócrates. E você, pontífice dos palavrórios mais sutis, diga-nos o que deseja. Não prestaríamos atenção a nenhum outro dos sofistas de hoje, que vivem com a cabeça na estratosfera, excetuando apenas Pródigo, por sua sabedoria e erudição, e a você, por seu andar soberbo nas ruas, por seu modo de olhar para os lados, pelos sofrimentos que suportam andando descalço, por sua confiança em nós, por sua poesia imponente. Estrepsíades. Que vozes divinas, solenes, prodigiosas. Sócrates. É porque, como você está vendo, somente elas são deusas legítimas. Todas as outras são apenas frivolidade. Estrepsíades. Mas você vai me dizer que Zeus Olímpico não é um deus. Sócrates. Que Zeus? Não zonde de mim. Zeus não existe. Estrepsíades. Que é que você está dizendo? Então, quem faz chover? Explique isto antes de mais nada. Sócrates. Apontando para o coro. Elas, com certeza. E eu vou dar provas disto. Você já viu algum dia cair chuva sem haver nuvens no céu? Para que fossem os deuses seria necessário que chovesse com o céu sereno e sem que elas estivessem lá. Estrepsíades. É mesmo. Aí está, sem dúvida, um bom argumento que você apresenta a respeito da questão de que estamos tratando. E eu, que até agora acreditava bobamente que Zeus mijava através de uma peneira. Mas diga a quem produz o trovão, esse trovão que me deixa borrado de medo. Sócrates. São nuvens que estrondam rolando umas por cima das outras. Estrepsíades. Como? Diga, você que é tão atrevido. Sócrates. Quando elas são compelidas a mover-se cheias d'água, caindo pesadamente umas sobre as outras, rebentam estrondosamente. Estrepsíades. Mas quem, se não Zeus, obriga as nuvens a se mexerem? Sócrates. De modo nenhum. É um turbilhão etéreo que as move. Estrepsíades. Turbilhão. Eu não sabia que Zeus não existe, e que o turbilhão reina agora no lugar dele. Mas você não ensinou coisa alguma até agora a respeito do estrondo do trovão. Sócrates. Você é surdo. Eu disse que as nuvens cheias d'água caem umas sobre as outras e provocam esse estrondo por causa de sua densidade. Estrepsíades. Como é que eu vou acreditar nisto? Sócrates. Vou lhe ensinar usando você mesmo como exemplo. Já lhe aconteceu, ou não, ficar entulhado de comida nas Panateneias 27, e ter perturbações no ventre e ouvir de repente dentro dele um barulho prolongado. Estrepsíades. Já o vi, sim. Fiquei perturbado e, como se fossem trovões, as comidas provocavam um barulho infernal. Primeiro em surdina. Papax, papax. Depois mais alto. Para papax, para papax. E quando eu me aliviei foi um trovão. Mais para papax. Sócrates. Imagine, então, que com a sua simples barriguinha você solta cada petardo. E o ar aqui fora, que não tem limites, não é natural que ele troveja estrondosamente. Estrepsíades. É por isso, então, que as palavras peidar e trovejar terminam em ar. Mas, por outro lado, de onde vem o raio com seu fogo brilhante? Então me diga também por que, quando ele atinge a gente, mata alguns de nós e deixa outros vivos, embora chamuscados. Sócrates. Você é mesmo um velho gaga, contemporâneo de Cronos 28, vivendo no mundo da lua. Como, se ele alveja os perjuros, ainda não fulminou Simon, Cleônimo e Teoro? Todos eles são perjuros. Mas ele atinge seu próprio templo em Súmion, promontório perto de Atenas, e os carvalhos altaneiros. Que ideia! Afinal, um carvalho não é perjuro. Estrepsíades. Não sei, mas você parece saber das coisas que é um raio, então. Sócrates. Quando sobe um vento seco em direção às nuvens e fica confinado nelas, ele as ence de ar como se elas fossem uma bexiga assoprada. Em seguida ele as perfura e escapa-se violentamente mediante expansão, e se inflama por causa de sua violência estrepitosa. Estrepsíades. Foi exatamente isso que aconteceu em certo dia de festa religiosa. 29. Eu assava as tripas de uma vítima de sacrifício para minha família. Mas eu tinha esquecido de abrir as tripas e elas cresceram, e depois, de repente, estouraram, lançando nos meus olhos o recheio delas e chamuscando meu rosto. Corifeu. Dirigindo-se a Estrepsíades. Você, que deseja prender de nós a alta sabedoria, será muito feliz entre os atenienses e todos os gregos se tiver boa memória, se souber meditar, se a perseverança morar em sua alma, se você não se cansar de ficar em pé nem de marchar, se souber suportar o frio sem resmungar, se puder passar sem comer na hora do almoço, se puder passar sem as academias de ginástica e outras bobagens, se aspirar ao bem supremo, como convém a um homem inteligente, e a sobressair na ação, nas assembleias e nos combates verbais. Estrepsíades. Dirigindo-se a Sócrates. Se é necessário ter a alma resistente, uma perseverança inimiga do sono, o estômago moderado, acostumado a privações, me contentando com uma salada no jantar, não tenha cuidado nem receio, pois quanto a isto posso até servir de bigorna. Sócrates. Você é capaz, de agora em diante, de acreditar apenas em nossos deuses, o caos, as nuvens e a língua, somente estes três e mais nenhum. Estrepsíades. Nunca mais vou pedir nada a outros, ainda que eles apareçam na minha frente, e não vou fazer sacrifícios, nem oferecer vinho ou incenso a eles. Corifeu. Agora diga o que espera de nós. Fale confiantemente, pois você não deixará de conseguir o que deseja se nos honrar e reverenciar e se esforçar por ser esperto. Estrepsíades. Só peço um favorzinho a vocês, madameis. Me concedam somente que eu passe na frente de todos os gregos uns vinte quilômetros trinta em uma lábia esperta. Corifeu. Muito bem. Faremos isto. A partir de hoje ninguém impurá suas opiniões ao povo com maior facilidade que você. Estrepsíades. Mas não me falem em apresentar propostas estrondosas. Não é isso que eu quero. Meu único desejo é convencer os juízes a me favorecerem e me livrarem de meus credores. Corifeu. Seu desejo será satisfeito, pois suas aspirações são modestas. Vamos. Entregue-se confiantemente a nossos auxiliares. Estrepsíades. Vou seguir os conselhos de vocês. A necessidade me obriga, por causa dos cavalos de meu filho e de meu casamento, que me arruinaram. Agora vocês podem fazer de mim o que quiserem. Entrego a vocês este meu corpo para espancarem, para me deixarem faminto, morto de sede. Podem me sujar, gelar, arrancar a minha pele para fazer dela um saco, desde que eu me livre de minhas dívidas e tenha na cidade a reputação de ser aprevido, bem-falante, sem vergonha, indecente, amontoador de mentiras, dominador das palavras, vencedor de questões nos tribunais, conhecedor das leis, barlento, esperto como uma raposa, trapalhão da cabeça aos pés, leve como a lã, escorregadio, fanfarrão, insensível aos golpes, canalha, malandro, intratável, lambedor de pratos. Se todas as pessoas que me encontrarem me cumprimentarem com estes nomes, meus professores podem me tratar como quiserem, e se desejarem façam de mim um pudim para servir aos pensadores. Corifeu, dirigindo-se ao coro. Nosso homem, a quem não falta atrevimento, tem uma vontade, um coração decidido. Dirigindo-se a Strepsiades. Fique sabendo, quando você tiver aprendido tudo isso de nós, sua glória entre os mortais se elevará aos céus. Strepsiades, que vai acontecer comigo? Corifeu, você levará conosco a vida mais feliz de todas durante o resto de seus dias. Strepsiades, será que um dia vou ver isto? Corifeu, de tal maneira que muitas pessoas virão sentar-se na porta de sua casa para conversar com você e levar a seu conhecimento questões e processos judiciais envolvendo muito dinheiro, dignos de sua atenção, sobre os quais irão querer trocar ideias com você. Dirigindo-se a Soprantes. Vamos. Tente iniciar o velho naquelas coisas que você quer ensinar. Sonde a inteligência dele. Ponha à prova o raciocínio dele. Soprantes, dirigindo-se a Strepsiades. Vejamos, mostre-nos o seu caráter para que, ciente de como ele é, eu saiba como devo disparar os meus projéteis em sua direção. Strepsiades, que é isto? Você está pensando em me assaltar? Soprantes, nada disto. Quero somente lhe fazer algumas perguntinhas. Você tem boa memória? Strepsiades, depende. Se alguém me deve, me lembro muito bem, mas se eu devo, há de mim. Esqueço completamente. Soprantes, você tem facilidade para aprender. Strepsiades, a falar bem, não, mas a enganar, teno. Soprantes, então, como você vai aprender? Strepsiades, não esquente a cabeça, vai dar tudo certo. Soprantes, quando lhe ensinar alguma coisa sábia sobre assuntos celestes, trate de pegá-la imediatamente. Strepsiades, essa é boa. Tenho de pegar a sabedoria como se eu fosse um cachorro. Soprantes, que homem ignorante e bárbaro. Receio muito, meu velho, que você tenha necessidade de levar umas pancadas. Vejamos, que faz você quando lhe dão pancadas? Strepsiades, receba as pancadas. Depois de esperar um pouco, procuro testemunhas. Logo depois entro com um processo na justiça. Soprantes, então, tire seu manto. Strepsiades, fiz alguma coisa errada. Soprantes, não, mas a norma aqui é entrar no 31. Strepsiades, mas não entrei aqui para ser examinado. Soprantes, tire. Chega de jogar conversa fora. Strepsiades, tirando manto. Me diga o seguinte, se eu for um discípulo esperto e aplicado nos estudos, com qual de seus discípulos atuais vou me parecer? Soprantes, você não será diferente de Caerifon quanto ao físico. Strepsiades, coitado de mim. Então vou me parecer com um quase defunto? 32. Soprantes, chega de conversa mole. Venha depressa e me siga até ali. Strepsiades, ponha primeiro em minhas mãos um bolo de mel. 33, pois tenho medo de entrar ali, como se estivesse descendo para o antro de trofão. Soprantes, ande. Por que você hesita diante da porta? Os dois entram. Corifeu, vai e seja feliz por sua coragem. Boa sorte para o homem que, nesta idade já avançada, quer encharcar seu espírito de ideias novas e cultivar a sabedoria. Parabase 34. Direi francamente a verdade a vocês, espectadores, invocando Dioniso 35, de quem sou discípulo. Queiram os deuses que eu seja o vencedor e seja considerado um bom poeta. Conhecendo o discernimento de vocês, e convencido de que esta comédia, feita por mim há algum tempo com muito cuidado, era a melhor de minhas obras, achei que devia submetê-la ao julgamento do bom gosto de vocês em outra ocasião. Entretanto, fui vencido por rivais menos capazes. Queixo-me desta injustiça de vocês, juízes esclarecidos, para os quais eu escrevo. Mas isto jamais será para mim motivo para menosprezar a opinião dos espectadores de discernimento. Com efeito, desde que, neste mesmo lugar, meu virtuoso e meu devasso 36 receberam uma acolhida muito favorável de juízes diante dos quais é uma aventura comparecer, fui compelido pela segunda vez a enjeitar minha criança, sendo ainda virgem na época, não me era permitido ter filhos, 37. Mas outra mãe adotou e vocês generosamente a nutriram e criaram. Desde aquela época eu contava cegamente com a benevolência de vocês. Hoje, então, esta comédia é encenada, como uma outra Electra 38, e procura com os olhos seus amigos antigos. Ela saberá reconhecer a primeira vista os cabelos de seu irmão 39 e observem sua modéstia e sua decência. Ela é a primeira que não vem ostentando um pênis feito de couro, com a cabeça vermelha e enorme, para fazer as crianças rirem. Ela não se diverte tampouco, ridicularizando os carecas, nem dançando lambada 40. Ela não recorre ao velho que, dizendo seus versos, espanca com um bastão todos que estão a seu alcance, impingindo suas brincadeiras de mau gosto. Ela não avança pela cena com uma tocha na mão gritando e... Ela confia apenas em si mesma, em seus versos. Quanto a mim, que sou autor, tenho orgulho dela, e não tento enganar vocês apresentando duas ou três vezes o mesmo assunto. Invento sem cessar enredos novos, produtos de minha arte, cada um diferente do outro e todos agradáveis e alegres. Dei uma porrada na barriga de Cleon 41 frente a frente na época em que ele era onipotente, mas suspendi meus golpes quando o vi caído no chão. Meus rivais, depois que Pérbolo 42 foi atacado, não se cansavam de tripudiar sobre o infeliz e sua mãe. É o Polis 43 apresentou pela primeira vez sua peça Marcas, onde imitou o médio cremente e meus cavaleiros, acrescentando aos personagens uma velha embragada dançando o corda X 44, personagem criada via muito tempo por Frínico 45, que um monstro marinho queria devorar. Hérmico também atacou o Pérbolo, e agora todos os outros poetas o deslancam, copiando a minha comparação com as enguias. Não ria nem goste de minhas peças quem ri das peças deles. Se sou agradável na opinião de vocês e se minhas criações proporcionam prazer, o bom gosto de você será elogiado no futuro. Primeiro semicoro. Invocamos primeiro em nosso coro o soberano das alturas, o rei dos deuses, o grande Zeus, e o poderoso senhor do tridente 46 que abala a terra e agita o mar feroz, e nosso pai muito famoso, o éter venerável que mantém a vida no universo, e o condutor de corcéis, que com seus raios cintilantes envolve a terra, grande divindade entre os deuses e os mortais. Concedam-nos sua atenção, espectadores muito esclarecidos. Desprezados por vocês, nós os recriminamos por isso face a face. Mais que a todos os deuses, prestamos serviços à cidade, e entre as divindades, somos as únicas a quem vocês não oferecem sacrifícios nem libações, a nós, que velamos por vocês. Faça uma expedição militar sem o mínimo de bom senso, e logo estrondamos, ou nos precipitamos em chuva fina. Depois quando o inimigo dos deuses, o curtidor de couro da Paflagônia 47, ia ser escolhido para general por vocês, levantamos as sobrancelhas e ficamos tremendamente indignadas, e entre relâmpagos estrondou o trovão. A luz se afastou de seu caminho e o sol, contraindo instantaneamente sua mecha em si mesmo, recusou-se a luz ir para vocês se Cleon fosse general. Ainda sim vocês o elegeram. De fato, dizem que as más resoluções são a panágio desta cidade, mas que os deuses fazem voltar-se a favor de vocês todas as faltas desse gênero que cometem. Ainda hoje será fácil para vocês perceberem o meio de tornar proveitoso o erro cometido. Se, após haver evidenciado a culpa de Cleon, essa gaivota de corrupção e de roubo, vocês apertassem o pescoço dele numa argola de ferro em seguida, de acordo com o hábito antigo, o caso mudaria de rumo para favorecer a cidade. Segundo Semicoro, esteja sempre a nosso lado, senhor Febo, deus de Delos, que domina o monte e sente com seu pico altaneiro, você é a Temes Felicíssima, que tem em Efeso sua morada toda de ouro, onde os filhos dos Lídios a vineram magnificamente. E você, Atena, deusa de nossa terra, quem punha a ége de protetora da cidade. E também aquele que, dominando a rocha parnasiana, sente-la no meio das tochas entre as bacantes délficas, nobre figura, amigo dos cortejos alegres. Na hora em que estávamos prestes a partir para cá, a Lua, vendo-nos, incumbiu-nos antes de mais nada de saudar os atenienses e seus aliados. Depois ela nos disse que estava ressentida porque vocês a tratam indignamente, ela, que presta serviços a todos vocês, não em palavras, mas com a sua luminosidade. Primeiro, mensalmente ela lhes proporciona uma economia de no mínimo um dracma 49, de tal forma que vocês dizem quando saem à noite, não compre tochas, menino, pois o Luar está uma beleza. Ela lhes traz ainda outros benefícios, em sua própria opinião, mas vocês veem os dias passarem sem precisão e os misturam de qualquer maneira cinquenta. Por isso ela diz que é ameaçada pelos deuses sempre que eles se veem privados de oferendas gostosas e voltam para seus domínios sem terem visto as festas por causa da nova contagem dos dias. Além disso, além de fazer sacrifícios, vocês, espectadores, estão nos tribunais julgando réus e aumentando penas, e muitas vezes, enquanto nós, os deuses, fazemos jejum em sinal de luto por Memnon ou por Sarpedon 51, vocês fazem libações e se divertem. Eis porque, neste ano, hipérbolo, sorteado para ser representante no conselho inficiônico de cada cidade, pertencente à Anfitiônia, foi em seguida despojado de sua coroa por nós, os deuses. Será melhor agora que se regule o uso dos dias de conformidade com o curso da Lua 52. Soprates, saindo de casa precipitadamente. Não. Pela respiração. Pelo caos. Pelo ar. Nunca vi um homem tão rústico, tão grosseiro, tão desajeitado, tão desmemoriado. As bobagens mais insignificantes que lhe ensinamos, ele as esquece antes de havê-las apreendido. Onde está você, Strepsiades? Saia trazendo o seu mísero colchão. Strepsiades, não posso trazer o colchão para cá por causa dos percevejos. Soprates, chega. Ponha-o aí e preste atenção. Strepsiades, estou prestando. Soprates, vejamos. Que deseja você aprender primeiro entre as coisas que nunca lhe ensinaram? Fale. É dos metros ou dos ritmos da poesia, ou algo mais sobre nossa versificação? Strepsiades, das medidas 53, pois um dia destes um vendedor de farinha de trigo me roubou dois canecos do produto. Soprates, não é isso que estou perguntando, e sim qual o mais belo metro em sua opinião, o trímetro ou o tetrâmetro? Strepsiades, quanto a mim, prefiro o tetracaneco. Soprates, você não diz nada que se aproveite, homem. Strepsiades, então aposte comigo que o tetrâmetro não é a mesma coisa que o tetracaneco. Soprates, vá para o inferno. Você é um grosseiro de cabeça dura. Talvez você aprenda melhor os ritmos. Strepsiades, para que servem os ritmos na luta pelo pão de cada dia? Soprates, primeiro para ser agradável nas reuniões sociais, sabendo qual dos ritmos é o enóplio e qual o datílico. 54, Strepsiades, o datílico. Este eu conheço. Soprates, mostrando o dedo indicador esticado. Então diga, que dátilo existe além deste dedo? Strepsiades, mostrando o dedo médio esticado. Antigamente, quando eu era criança, eu usava este dedo aqui. 55, Soprates, você é um grosseiro e um tolo. Strepsiades, mas eu não quero aprender nada disto, bicho. Soprates, então, que deseja você aprender? Strepsiades, outra coisa muito diferente. O raciocínio mais injusto. Sócrates, mas há outras coisas que você tem de aprender antes. Entre os animais quadrúpedes, quais são os machos propriamente ditos? Strepsiades, eu conheço os machos. Será que você me considera um ignorante? Carneiro, bode, touro, cachorro, passarinho. Sócrates, veja que ponto você chegou. Você chama de passarinho a fêmea, como se ela fosse um macho. Strepsiades, como? Vejamos. Sócrates, como? Passarinho é passarinho. Strepsiades, é mesmo. Mas afinal, como devo chamar a fêmea? Sócrates, a fêmea de passarinho é passarinha. Strepsiades, passarinha? Muito bem. Por causa desta palavrinha vou encher sua boca com uma caneca de farinha. Sócrates, veja só. Outro erro. Você diz caneca, transformando em feminina uma palavra masculina. Strepsiades, como? Eu transformo caneca em masculino. Sócrates, exatamente como quando você diz cliônimo. Strepsiades, mas como? Explique. Sócrates, você dá o mesmo valor a caneca e cliônimo. Strepsiades, ora, meu caro amigo. Criônimo não tinha nem caneco. Ele estava sempre pegando numa coisa redonda a 56, mas que nada tinha de caneco. Como é que eu vou dizer de agora em diante? Sócrates, como? Caneca, como você diz sóstrata. Strepsiades, caneca, no feminino. Sócrates, é assim que se fala corretamente. Strepsiades, então devo dizer, caneca, criônima. Sócrates, você tem de distinguir, entre os nomes próprios, quais são os masculinos e quais os femininos. Strepsiades, mas eu sei quais são os femininos. Sócrates, então me diga quais são eles. Strepsiades, lisila, filina, clitagora, demétria. Sócrates, e quais são os nomes entre os masculinos? Strepsiades, milhares, filoxino, milésias, aminias. Sócrates, você é um desastrado mesmo. Estes não são masculinos. 57. Strepsiades, estes nomes não são masculinos. Sócrates, de modo algum. De fato, como você chamaria a aminia se o encontrasse? Strepsiades, assim, venha cá, venha cá, aminiazinha. Sócrates, você está percebendo. É por um nome de mulher que você chama Isseminias. Strepsiades, e não é justo, já que ele não fez o serviço militar. Mas por que devo aprender o que todo mundo já sabe? Sócrates, isso não dá em nada. Mostrando um colchão. Mas fique deitado ali, Strepsiades, que devo fazer? Sócrates, imagine uma saída, refletindo sobre seus negócios. Strepsiades, não. Eu peço de joelhos. Não ali, pelo menos. Mas se é necessário, me deixe meditar profundamente no próprio chão sobre isso. Sócrates, é impossível fazer de outra maneira. Strepsiades, como sou infeliz. Deitando-se no colchão. Os percevejos vão se vingar de mim agora. Sócrates, agora medite e pondere bem. Agite seus pensamentos em todos os sentidos, concentrando-se. Se você ficar perplexo, passe rapidamente de uma ideia para outra em seu espírito, e afaste de seus olhos o suave sono. Strepsiades, pai, pai, pai. Sócrates, de que você está sofrendo. O que acontece com você? Strepsiades, estou morrendo. Como sou infeliz. Saindo colchão aos montes para me ferrarem os 40 e 58 e me devoram. Eles sugam a minha vida, arrancam meus bagos e se enfiam no meu traseiro. Eles vão me matar. Corifeu, não fique tão desesperado. Strepsiades. Mas como, se meu dinheiro sumiu, se meu sangue está sumindo, se minha vida some, se minhas sandálias sumiram e se, para cúmulo de minha desgraça, estou aqui quase sumido depois de haver perdido tudo? Sócrates, afinal, o que é que você está fazendo? Meditando você não está. Strepsiades. Eu. Estou sim. Sócrates. E sobre o que você está meditando? Strepsiades. Se os percevejos vão deixar sobreviver alguma coisa em mim, Sócrates, afastando-se. Você se acabará miseravelmente. Strepsiades. Mas tudo vai se acabar, meu bom amigo. Corifeu. Trate de não esmorecer. Cubra-se. Temos de descobrir algum truque, alguma manobra astuciosa. Strepsiades. Vai. Quem vai jogar em cima de mim uma pele de cordeiro para me aliviar? Sócrates. Voltando. É isso aí. Vejamos. Devo examinar primeiro o que ele faz. Ei. Você está dormindo? Strepsiades. Não. Não estou. Sócrates. Você está sentindo alguma coisa? Strepsiades. Não. Nadinha. Sócrates. Mas nada mesmo. Strepsiades. Nada lindo. Peru na mão direita. Sócrates. Você vai ou não se cobrir depressa e meditar? Strepsiades. Sobre quê? É você quem vai me dizer, Soprantes. Sócrates. Você mesmo vai descobrir primeiro e me dizer o que deseja. Strepsiades. Você já ouviu mil vezes o que eu quero. O meu caso são juros, um meio de não pagar juros a mais ninguém. Sócrates. Vamos. Enrole-se e, cortando seu pensamento em fatias bem finas, reflita detalhada e profundamente sobre as coisas, dívidas e examinés de acordo com as regras. Strepsiades. Picado ainda pelos percevejos. Vai, infeliz de mim. Sócrates. Fique tranquilo, e se estiver perplexo com uma ideia qualquer, esqueça e vá em frente. Depois, pense de novo nela, agite a coisa e pense bem nela. Strepsiades. Meu socratesinho querido. Sócrates. Qual é o caso, coroa? Strepsiades. Tenho uma ideia para me livrar dos juros. Sócrates. Apresente a sua ideia. Strepsiades. Me diga, então, Sócrates, o quê? Strepsiades. Se eu desse dinheiro a uma feiticeira da Tessalia 59, e se ela forçasse a lua a descer aqui de noite, se depois trancasse a lua num grande estojo redondo, como se ela fosse um espelho, e depois ficasse de guarda para ela não sair. Sócrates. Que vantagem lhe traria isso? Strepsiades. Ora. É porque se empresta dinheiro a juros por mês 60. Sócrates. Muito bem. Mas, de minha parte, vou propor outra ideia mais engenhosa. Se houvesse uma ação contra você para cobrar 5 talentos 61, como agiria você para se livrar dela? Strepsiades. Como? Como? Não sei. Vamos procurar. Sócrates. Não enrole seus pensamentos em volta deles mesmos. Deixe seu espírito tomar impulso no ar, como um besouro amarrado por uma das patinhas com uma linha. Strepsiades. Achei um meio de me livrar do processo. Você mesmo vai concordar que ele é genial. Sócrates. Qual? Strepsiades. Você já viu nas lojas aquelas pedras transparentes para acender o fogo? Sócrates. Você está falando do cristal de rocha 62? Strepsiades. É isso mesmo. Que tal a minha ideia? Pegando essa pedra, no momento em que o oficial de justiça apresentasse a intimação, e me mantendo a certa distância, afastando-se um pouco de Sócrates. Assim. Eu conseguia que o sol destruísse a acusação contra mim 63. Sócrates. É mesmo genial. Strepsiades. Oba! Estou feliz por ter achado um jeito para acabar com um processo de cinco talentos. Sócrates. Vamos. Depressa. Resolva este problema para mim. Strepsiades. Que problema? Sócrates. Como, envolvido num processo, você fugiria a uma condenação, se fosse perder a causa por falta de testemunhas a seu favor? Strepsiades. Nada mais fácil nem mais simples. Sócrates. Então me diga. Strepsiades. Assim, quando restasse só um processo para ser julgado antes de o juiz me chamar para o meu, eu saía correndo para me enforcar. Sócrates. Você não diz nada que se aproveite. Strepsiades. Como não? Quando eu estiver morto ninguém vai mover ações contra mim. Sócrates. Você está pirado. Vai embora? Não lhe ensino mais coisa alguma. Strepsiades. Por quê, meu Socratezinho? Sócrates. Você esquece num instante tudo o que houve. Vejamos. Qual foi a primeira coisa que lhe ensinei? Diga. Strepsiades. Vamos ver. Qual foi a primeira? Qual foi mesmo a primeira? Como se chama aquela coisa em que se amassa a farinha? Coitado de mim. Qual foi? Sócrates. Vá para o inferno. Morra logo. Morra, cabeça mais desmemoriada e mais estúpida de todas. Strepsiades. Sou um desgraçado. Que vai ser de mim? Como sou infeliz. Estou perdido se não aprender a usar a minha língua. Vamos, nuvens. Me deem um bom conselho. Corifeu. Nosso conselho, meu velho, é que se você tiver um filho mais sabido, mande ele para aprender em seu lugar. Strepsiades. Tenho um filho ótimo, mas infelizmente ele não quer aprender estas coisas. O que posso fazer? Corifeu. E você tolera a recusa dele? Strepsiades. Ele é um bom rapaz, forte, cheio de saúde, e descende pelo lado materno de raça nobre. Vou mesmo buscar Fidipides, e se ele não quiser vir nada me impede de expulsar o Boa Vida lá de casa. Dirigindo-se só para antes. Vai lá para dentro e espere por mim. Strepsiades entra em sua casa. Coro. Dirigindo-se só para antes. Você imagina os muitos benefícios que colherá agora mesmo graças a nós, somente nós entre todos os deuses? De fato, nosso homem está pronto a fazer tudo o que você mandar. Enquanto Coro está fora de si visivelmente entusiasmado, sabendo disso você vai arrancar dele o máximo possível, e depressa, pois as coisas estão tomando por si mesmas um rumo inesperado. Volta Strepsiades empurrando o filho. Strepsiades. Não, pela névoa, você não vai ficar na minha casa. Vá comer as colunas da casa de Megaclê 64. Fidípedes. Homem diabólico. O que aconteceu com você, meu pai? Você não está com o juízo perfeito, por Zeus Olímpico. Strepsiades. Vejam só. Vejam só. Zeus Olímpico. Que bobagem acreditar em Zeus na sua idade. Fidípedes. Por que você está rindo assim? Strepsiades. Pensando que você ainda é uma criança que acredita em contos de fadas. De qualquer maneira se aproxime, pois você ainda tem muito a aprender. Vou lhe dizer umas coisas, e quando você souber será um homem de verdade. Mas tenha cuidado. Não ensine estas coisas a ninguém. Fidípedes. Estou aqui para isso. Qual é o caso? Strepsiades. Você falou em Zeus há pouco tempo. Fidípedes. E daí? Strepsiades. Veja, então, como é bom aprender. Zeus não existe, Fidípedes. Fidípedes. Como? Strepsiades. Agora reina no céu o turbilhão, depois de expulsar Zeus de lá. Fidípedes. Essa não. Que piada. Strepsiades. Pois fique sabendo. Agora é assim. Fidípedes. Quem disse isto? Strepsiades. Sócrates, o Melo 65, e Cairefon 66, que sabe medir o pulo das pulgas. Fidípedes. E você está tão molo com a ponto de acreditar nestes pirados? Strepsiades. Contém a sua língua e não fale mal dos homens sabidos e cheios de bom senso, tão econômicos que nenhum deles manda cortar os cabelos, nem esfrega óleo no corpo. O 67, nem vão aos banhos públicos para se lavar. Você, ao contrário, como se eu já tivesse morrido, esbanja a minha fortuna. Vá aprender o mais depressa possível a maneira de me salvar da ruína. Fidípedes. É possível aprender alguma coisa boa com esta gente? Strepsiades. Você está falando sério? Tudo que existe em matéria de sabedoria entre os homens. Você vai ficar sabendo o quanto é ignorante e grosso. Mas espere aqui um instante. Strepsiades torna a entrar em casa. Fidípedes. Estou perdido. Que posso fazer, agora que meu pai pirou definitivamente? Será que devo levar o velho aos tribunais para ser interditado como demente? Ou vou dizer aos fabricantes de caixões de defuntos que ele é um holocomoribundo? Strepsiades. Voltando à cena com um pássaro em cada mão. Agora vamos ver. Como você chama este pássaro aqui? Diga. Fidípedes. Pássaro. Strepsiades. Muito bem. E este aqui? Fidípedes. Pássaro. Strepsiades. Os dois com o mesmo nome. Você é um ignorante. Não repita isto. Chame esta aqui de pássaro e o outro de pássaro. Fidípedes. Pássara. Foram estas coisas engraçadas que você aprendeu entrando por instantes na casa dos filhos da terra? Strepsiades. E muitas outras. Mas logo depois de aprender uma coisa eu esqueço, por causa da minha velhice. Fidípedes. Foi também por isso que você esqueceu seu manto? Strepsiades. Eu não esqueci. Dispensei o manto. Fidípedes. E o que fez você de suas sandálias, deve mental? Strepsiades. Perdi as sandálias porque era necessário que eu perdesse, como disse Péricles 68. Mas continue. Vamos em frente. Erro obedecendo a seu pai. Mas também, há muito tempo, quando você tinha seis anos e não falava direito, eu fazia suas vontades. O primeiro órbolo que recebi como funcionário público 69, gastei na compra de um carrinho para você nas diasias 70. Fidípedes. Um dia você vai se arrepender do que está fazendo. Strepsiades. É bom ver que você me obedece. Dirigindo-se a Sócrates, que estava dentro de casa. Saia e venha para cá, Sócrates. Trouxe meu filho. Consegui convencer o teimoso. Sócrates. Saindo de casa. É porque ele ainda é criança e ainda não levou nenhuma queda em nossas viagens pelos ares. Fidípedes. Você mesmo teria caído, se estivesse pendurado. Strepsiades. Vá para o inferno. Você deseja coisas ruins a seu mestre? Sócrates. Essa é boa. Se estivesse pendurado. Você pronuncia estas palavras como um debilóide, com os lábios escancarados. Como este rapaz poderia aprender a arte de se livrar de uma sentença, de fazer uma acusação em juízo, de adoçar a voz para se tornar persuasivo? Para aprender tudo isso, hiperbolo me pagou um talento. Strepsiades. Não se zangue. Basta você ensinar ao rapaz. Ele é naturalmente esforçado. Quando ele ainda era pequenino já modelava casas, fazia barquinhos, construía carrinhos de couro, e fazia rãs muito bem feitas com cascas de romance. Trate de ensinar a ele os dois raciocínios. O justo como ele é, e o injusto que, defendendo a injustiça, derrota o justo. Se não for possível os dois, ensine ao menos o injusto, e de qualquer maneira. Sócrates. Ele mesmo aprenderá da própria boca dos dois raciocínios. Quanto a mim, vou me afastar. Strepsiades. Não se esqueça de ensinar ao rapaz o que ele precisa para arrasar tudo o que é justo. Sócrates torna a entrar em sua casa, de onde em seguida sai um raciocínio justo e o raciocínio injusto discutindo ataloradamente. Raciocínio justo. Dirigindo-se ao raciocínio injusto. Avance até aqui e se apresente aos espectadores, você que é tão convencido. Raciocínio injusto. Vá para onde você quiser. Será muito mais fácil para mim derrotá-lo falando diante do público. Raciocínio justo. Derrotar. Quem é você para me derrotar? Raciocínio injusto. Um raciocínio. Raciocínio justo. Sim, o fraco. Raciocínio injusto. O fato de você pensar que é mais forte do que eu não me impede de vencê-lo. Raciocínio justo. Com que artifícios? Raciocínio injusto. Com a novidade de minhas invenções. Raciocínio justo. É verdade. A novidade agora está na moda, apontando para os espectadores. Graças a estes insensatos. Raciocínio injusto. Insensatos não. Sábios. Raciocínio justo. Vou ser a perdição deles. Raciocínio injusto. Fazendo o quê? Raciocínio justo. Dizendo o que é justo. Raciocínio injusto. Vou derrotá-lo contradizendo suas falas. Para começar, digo que não existe justiça. Raciocínio justo. Você diz que ela não existe. Raciocínio injusto. Então vejamos. Onde ela existe? Raciocínio justo. Entre os deuses. Raciocínio injusto. Se existe justiça entre eles, porque Zeus não foi morto, ele, que acorrentou o seu próprio pai? Raciocínio justo. A repugnância já faz o seu efeito. Me dê uma bacia 71. Raciocínio injusto. Você é um velho imbecil e desequilibrado. Raciocínio justo. Você é bicha e sem vergonha. Raciocínio injusto. Você está falando de rosas. Raciocínio justo. Você é um sacrílego. Raciocínio injusto. Você me coroa de lírios. Raciocínio justo. Um parricida. Raciocínio injusto. Você me cobre de ouro sem saber. Raciocínio justo. Eu não cobreria você de ouro, e sim de chumbo. Raciocínio injusto. Para mim isto é um enfeite. Raciocínio justo. Você é muito atrevido. Raciocínio injusto. E você é um antiquado. Raciocínio justo. Por sua causa este rapaz quer frequentar a minha escola. Um dia os atenienses vão saber o que você ensina aos pobres de espírito. Raciocínio injusto. Você vegeta vergonhosamente. Raciocínio justo. E você próspera, embora há pouco tempo pedisse esmolas, fazendo-se passar por um telefonísio e tirando de uma bolsa frases de pandeleto para mascá-las 72. Raciocínio injusto. Quanta erudição. Raciocínio justo. Quanta loucura. Raciocínio injusto. Você está exibindo. Raciocínio justo. A sua e a da cidade que o sustenta, corruptor da juventude. Raciocínio injusto. Desista de instruir este rapaz, sendo você o antiquado que é 73. Raciocínio justo. Se você quer que ele saia perdendo e passe a ser apenas um tagarela. Raciocínio injusto. Dirigindo-se a Fidípides. Venha para perto de mim e deixe o velho delirar. Raciocínio justo. Você se arrependerá se puser a mão nele. Corifeu. Interpondo-se entre os dois raciocínios para evitar que eles se agridam. Basta de discussão e de xingações. Dirigindo-se primeiro ao raciocínio justo e depois ao injusto. Mostre você o que ensinava os rapazes de antigamente, e você mostra a nova educação. Depois de ouvir os dois, Fidípides poderá julgar e escolher. Raciocínio justo. É exatamente o que desejo fazer. Raciocínio injusto. E eu também. Corifeu. Muito bem. Vejamos quem fala primeiro. Raciocínio injusto. Permito que seja ele. Depois eu acabo com ele, disparando algumas frases curtas e grossas e pensamentos novos como se fossem flechas. No fim, se ele ainda puder sussurrar uma palavra com todo o rosto e até os olhos picados como se fosse por zangões, minhas frases vão matá-lo de uma vez por todas. Coro. Agora eles vão mostrar quem fala melhor, cheios de confiança na enorme habilidade de seus raciocínios, de seus pensamentos e de suas reflexões transformadas em sentenças. Chegou a hora de uma prova decisiva, aqui mesmo, desta sapiência em que os dois confiam para se atacar em um grande combate. Corifeu. Dirigindo-se ao raciocínio justo. Vamos, então, você, quem feita os antigos com roupagens tão bonitas, fale com sua voz agradável e diga o que a sua natureza mandar. Raciocínio justo. Então vou dizer como era a educação antiga, quando eu ganhava dinheiro ensinando a justiça e todos cultivavam a moderação. Para começar, as crianças andavam em silêncio. Todos os meninos de cada bairro andavam nas ruas em perfeita ordem, a caminho da casa do professor de música, sem mantos em grupos bem alinhados, ainda que a neve caísse como farinha de trigo de uma peneira. Lá o professor ensinava antes de tudo um hino, enquanto os meninos permaneciam com as coxas afastadas, ou então cantavam Palace 74 Destruidora de Cidades, ou ainda um grito retumbante ao longe, perpetuando a solene cadência dória de seus pais. Se um deles fazia graças, ou imitava as inflexões do gênero dos cantos atualmente em moda, graças a Frines 75, tão difíceis de entoar, era moído de pancadas por querer ridicularizar as musas. Depois, na casa do mestre de ginástica, os meninos, sentados, tinham de cobrir as coxas, de maneira a não mostrar nada que pudesse chocar os vizinhos. Quando um deles se levantava tinha de alisar a areia e de cuidar de não deixar seus colegas verem marcas de sua virilidade. Nenhum menino esfregava-se com óleo abaixo do umbigo, e em volta dos órgãos sexuais se via uma penugem viciosa e macia, como o pelo dos pêssegos. Nenhum deles se aproximava de seu amigo favorito dando inflexões efeminadas à voz e com olhares de mormaço, como se fosse prostituir-se. Nunca podiam comer raiz forte no jantar, nem tirar dos mais idosos o aneto e o aipo, ou ser gulosos, ou rir as gargalhadas, ou cruzar as pernas. Raciocínio injusto. Velharias do tempo das dipolias, como as cigarras, cedidas e as bufonias 76. Raciocínio justo. Mas foi com essas velharias que os guerreiros de maratona se educaram e se formaram, graças a meu sistema pedagógico. E você ensina os meninos de hoje a se enrolarem desde cedo em mantos. Fico revoltado quando, durante as panateneias 77, vejo meninos que, obrigados a dançar, põem seus escudos sobre os órgãos sexuais, sem o respeito devido à Atena. Dirigindo-se a Fidipides. Sendo assim, meu jovem, escolha-me confiantemente, a mim, o raciocínio justo. Você aprenderá a detestar a praça pública, a detestar os banhos públicos, a corar diante de tudo que é indecoroso, a zangar-se quando rinde suas boas maneiras, a levantar-se de seu assento quando os idosos se aproximam, a não ser grosseiro com os pais, a não praticar qualquer ato vergonhoso, ofensivo ao pudor que é o seu ornamento, a não correr em direção a uma dançarina para evitar que, observando tudo isso de boca aberta, receba nela uma maçã 78 jogada por alguma mulher depravada e perca sua boa reputação, a não replicar a seu pai, invocando o antigo já apeto 79, com alusões desrespeitosas à idade dele, pois você foi posto neste mundo por seu pai. Raciocínio injusto. Se você acreditar nele, rapazinho, ficará parecido com os filhos de Hipócrates 80 e será chamado filhinho da mamãe. Raciocínio justo. Você passará o tempo nos ginásios atléticos, brilhante e vecioso como uma flor, em vez de declamar na praça pública bobagens grosseiras sem o menor sentido, como se faz atualmente, ou de gastar suas energias com questões armadas sobre chicanas, contestações e trapaças. Você irá até a Academia 81, onde, sob as oliveiras sagradas, você correrá coroado de juncos finos, com um amigo de sua idade, cheirando a flores, aproveitando o lazer entre as folhas do álamo branco que perde suas espiguinhas, gozando as delícias primaveris, enquanto o álamo coxicha com o homo. Se você aceitar os meus conselhos e concentrar seu espírito neles, terá sempre o peito robusto, a pele viçosa, os ombros largos, a língua curta, as nádegas musculosas, o pênis encolhido. Mas se você adotar os costumes atuais, primeiro terá a pele pálida, os ombros estreitos, o peito reentrante, as nádegas flácidas, o pênis ereto e o espírito amigo de chicanas. Apontando para o raciocínio injusto. Ele o levará a achar decente tudo que é vergonhoso, vergonhoso tudo que é decente, e ainda por cima o emporcalhará com o vício indecoroso de Antímako 82. Coro, dirigindo-se ao raciocínio justo. Você, que pratica uma bela e sublime sabedoria glorificante, adorna suas falas com a flor suave da virtude. Como eram felizes os nossos antepassados. Dirigindo-se ao raciocínio injusto. Você, um artista caracterizado pela tapeação, terá de dizer alguma coisa nova, pois seu adversário foi muito apreciado. Corifeu, dirigindo-se também ao raciocínio injusto. Aparentemente você ainda tem razões poderosas para opor as dele, se pretende vencer este rival e não ser alvo de risadas. Raciocínio injusto. De fato, eu estava bufando de impaciência até as entranhas, ansioso por derrubar todos esses argumentos com palavras contrárias às dele. Eu, o raciocínio injusto, recebi esta qualificação entre os pensadores exatamente porque tive antes de qualquer outra ideia de falar contra as leis e a justiça. Esta arte tem um valor maior que qualquer outra 83. Ela ensina a defender as razões mais fracas e fazê-las prevalecerem apesar de sua fragilidade. Dirigindo-se a Fidípedes. Veja como eu vou estraçalhar essa educação em que ele confia. Primeiro, ele não deixará você banhar-se em água quente, ele disse isso. Dirigindo-se ao raciocínio justo. Baseado em que princípio você condena as banhos quentes? Raciocínio justo. Ora, é por ser um hábito pernicioso que enfraquece o homem. Raciocínio injusto. Pare, pois peguei você pelo pé. Você não pode escapar. Diga, entre os filhos de Zeus, qual deles, em sua opinião, possui o espírito mais combativo e trabalha mais? Raciocínio justo. Nenhum deles é superior a Heracles 84. Raciocínio injusto. Onde você viu banhos de Heracles frios? 85. Quem foi mais viril que ele? Raciocínio justo. É por isso que nossos adolescentes passam o dia todo tagarelando nas casas de banho cheias, enquanto os ginásios atléticos estão vazios. Raciocínio injusto. Em seguida você censura os rapazes por ficarem na praça pública, mas eu acho que eles estão certos. Se isto fosse um mal, Homero nunca teria feito elogio de Nestor e de todos os sábios frequentadores constantes dela. Passando ao uso da boa linguagem, que em sua opinião os jovens não devem exercitar, eu afirmo o contrário. Por outro lado, a moderação, diz você, é um dever dos adolescentes. Estes seriam dois males enormes. Para quem você viu a moderação ser um bem? Fale-me contra a diga. Raciocínio justo. Para muitos. Pileu, por exemplo, recebeu sua espada por causa dela. 86. Raciocínio injusto. Uma espada? Ele levou uma grande vantagem. Hipérbolo. O vendedor de lâmpadas não ganhou um monte de dinheiro graças à sua desonestidade. Não foi só uma espada. Raciocínio justo. Sim, e se Pileu casou-se com Tétis foi por causa de sua modéstia. Raciocínio injusto. E ela foi embora e deixou o coitado na mão. Pileu não foi fogoso, nem ficou em dócil debaixo do cobertor durante a noite que ela passou com ele. Uma mulher gosta de ser deixada exausta. Você é um velho que só diz bobagens. Dirigindo-se a Fidípedes. Veja, rapaz, os inconvenientes da moderação, e de quantos prazeres ela nos priva, com meninos e mulheres, com jogos, com comidas gostosas, com bebidas, com boas gargalhadas. Ao contrário, de que vale sua vida se você se priva de tudo isso? Vamos adiante. Agora passo às necessidades naturais. Digamos que você teve zar, amou, cometeu um adultério e foi apanhado em flagrante delito. Você está perdido porque não sabe falar. Mas se você ficar comigo vai usar as coisas boas da natureza, pular, rir, não considerando coisa alguma vergonhosa. Se você for surpreendido em adultério, dirá ao marido que nada fez de mal. Depois diga que o culpado é Zeus. De fato, se um Deus se deixa vencer pelo amor e pelas mulheres, como você, simples mortal, pode ser mais forte que um Deus. Raciocínio justo. Mas como? Se um Deus deixar que enfie em um nabô no traseiro do adúltero por ter levado alguém na sua conversa, e se depilarem o traseiro dele com cinza quente 87, ele terá alguma palavra a dizer para provar que não é um traseiro frouxo? Raciocínio injusto. E se ele for um traseiro frouxo, que mal amisto para ele? Raciocínio justo. Ou melhor, que lhe poderia acontecer de pior? Raciocínio injusto. E que dirá você se for vencido por mim neste ponto? Raciocínio justo. Fico calado. Que outra coisa posso fazer? Raciocínio injusto. Muito bem. Então responda. Que espécie de homens são os advogados? Raciocínio justo. São homens de traseiro frouxo. Raciocínio injusto. Acredito. E os autores de tragédias? Raciocínio justo. Trazer os frouxos. Raciocínio injusto. Bendito. E os políticos? Raciocínio justo. Trazer os frouxos. Raciocínio injusto. Afinal você reconhece que não diz coisa alguma digna de aprovação. E os espectadores, que são eles em sua maioria. Olhe para eles. Raciocínio justo. Estou olhando. Raciocínio injusto. Então, que vê você? Raciocínio justo. Em sua maioria são traseiros frouxos. Ali está um, por exemplo, que eu conheço. E aquele lá atrás. E aquele cabeludo ali. Raciocínio injusto. Que tem você a dizer agora? Raciocínio justo. Dirigindo-se aos espectadores. Fui vencido, prostitutos. Voltando-se para a casa de Sócrates. Recebam o meu manto 88 passo para o lado de vocês. O raciocínio justo volta à casa de Sócrates. Raciocínio injusto. Dirigindo-se a Strepsiades, que permanecerá fora. Então, você prefere levar o seu filho de volta, ou quer que eu ensine ele a falar? Strepsiades. Ensine e castigue o rapaz e não se esqueça de afiar a língua dele dos dois lados. Um lado para tornar ele capaz de enfrentar os pequenos processos, e o outro para as causas mais importantes. Raciocínio injusto. Fique tranquilo. Vou transformar ele num sofista espertíssimo. Fidípedes. Pálido, penso eu, e miserável. Corifeu. Agora retirem-se. O raciocínio injusto e Fidípedes entram na casa de Sócrates. O Corifeu dirige-se a Strepsiades. Tenho a impressão de que você vai se arrepender da decisão que acaba de tomar. Strepsiades sai para sua casa. Coro. Queremos dizer aos nossos juízes 89 que ganharão se tomarem o partido do coro. Para início de conversa, quando vocês quiserem iniciar o trabalho em seus campos na estação apropriada, faremos chover antes de tudo para vocês e só depois para os outros. Depois protegeremos suas colheitas e suas vinhas, para que elas não sejam prejudicadas nem pela seca e nem pelo excesso de chuva. Mas se algum de vocês nos ofender, sendo ele mortal e nós de usas, preste muita atenção aos males que suportará, vindo de nós. Não produzirá nem vinho nem nada em suas terras. Quando as oliveiras e as parreiras começarem a crescer, nós as arrasaremos, atingindo-as todas com nossas tempestades. Quando o virmos fazendo tijolos, faremos chover, atingindo as telhas da cobertura da olaria com granizos redondos, até reduzi-las a pedaços. E se um dia algum deles ou algum de seus parentes ou amigos se casar, faremos chover durante a noite inteira a 90, de tal maneira que talvez ele preferisse estar no Egito 91 em vez de eu ter sido um mau juiz aqui. Estrepsíades. Saindo novamente de sua casa algum tempo depois. 5, 4, 3, depois 2 e finalmente o dia mais temido entre todos, que me deixa arrepiado, que detesto, o dia da lua velha e da lua nova 92. Cada um daqueles a quem devo juros, depois de depositar o dinheiro das custas processuais, vai causar a minha perdição e me destruir. Embora minhas demandas judiciais sejam comedidas e justas, homem diabólico 93, me dê tempo para pagar esta outra e me dê quitação daquela. Os credores imaginam que assim jamais serão pagos. Me xingam e me chamam de trambiqueiro, e me ameaçam com novos processos. Muito bem. Que me processem, pouco me importa, desde que Fidipides tenha aprendido a falar bem. Vou saber dentro de pouco tempo, batendo a porta do pensatório. Rapaz. Meu rapaz. Sócrantes. Abrindo a porta. Salve, Estrepsíades. Estrepsíades. Também cumprimento você, mas primeiro concorde em receber os honorários de mestre. Mas diga-se meu filho, o rapaz que você há pouco tempo recebeu em sua casa, aprendeu o famoso raciocínio. Sócrantes. Aprendeu. Estrepsíades. Viva o trambique, rei do mundo. Sócrantes. Agora você será absolvido em qualquer processo quando quiser. Estrepsíades. Ainda que houvesse uma testemunha quando tomei o dinheiro emprestado. Sócrantes. Melhor ainda, mesmo que houvesse mil testemunhas. Estrepsíades. Então vou gritar e berrar. Coitados de vocês, agiotas, de vocês mesmos e do dinheiro emprestado. Vocês já não vão poder me fazer mal nenhum, agora que está sendo preparado para mim neste pensatório um filho brilhante, uma língua com dois gumes afiados, uma fortaleza para me proteger, um salvador para minha casa, uma desgraça para meus inimigos, libertador do pai ameaçado por grandes males. Dirigindo-se a Sócrates, que tornava a entrar em casa. Vá correndo chamar meu filho. Quero que ele saia e venha ao meu encontro para ouvir a voz de seu pai. Sócrates aparece trazendo Fidípedes. Sócrates, eis aqui o grande homem. Estrepsíades, amigo. Meu amigão. Sócrates, você pode ir embora com ele. Sócrates volta à sua casa sozinho. Estrepsíades, meu filho. Oba! Oba! Tenho de mostrar a minha alegria, antes de tudo por ver a sua cor. Seu jeito é o de um homem preparado para negar tudo, para contradizer tudo. No seu rosto se lê perfeitamente. Que tem você a alegar? E me anima a esta maneira de parecer ofendido quando está ofendendo e maltratando os outros. Conheço muito bem essas coisas. E nos seus olhos vejo esta maneira ática de olhar. 94. Agora trate de me salvar, já que você até hoje tem sido a minha perdição. Fidípedes, você está com medo de alguma coisa? De que você tem medo? Estrepsíades, da lua velha e da lua nova 95. Fidípedes, existe um dia da lua velha e lua nova? Estrepsíades, existe, sim. É aquele em que os credores dizem que vão fazer a consignação em juízo contra mim 96. Fidípedes, eles perderão as consignações, pois um dia só não pode ser transformado em dois. Estrepsíades, isto é possível? Fidípedes, de fato, como seria? Só se a mesma mulher pudesse ao mesmo tempo ser velha e moça. Estrepsíades, mas a lei diz isso. Fidípedes, penso que não compreendem bem o espírito da lei. Estrepsíades, e qual é esse espírito? Fidípedes, o antigo Soron era por natureza amigo do povo. Estrepsíades, isto não tem nada, mas nada mesmo, a ver com lua velha e lua nova. Fidípedes, aquele legislador fixou, então, para o depósito, dois dias, a lua velha e a lua nova, para que a consignação fosse feita no dia da lua nova. Estrepsíades, e por que ele falou na velha? Fidípedes, pobre homem. Para que os réus, presentes na véspera, pudessem cumprir o compromisso amigavelmente, em dia, ou para que eles ficassem inquietos desde amanhã no dia da lua nova. Estrepsíades, como pode acontecer que não seja no dia da lua nova que os magistrados recebam as consignações, e sim no dia da lua velha e lua nova? Fidípedes, penso que acontece com eles o mesmo que se passa com os provadores públicos 97, eles antecipam em um dia as consignações para começarem a sentir o gosto delas com um dia de antecedência. Estrepsíades, muito bem. Dirigindo-se aos espectadores. Coitados de vocês. Por que estão sentados aí com essa cara de retardados, vítimas dos sabidos como nós, parecendo pedras, ou simples números, rebanho de carneiros, ânforas amontoadas? Devo também cantar um hino triunfal em minha honra e em honra de meu filho que está aqui comemorando seu sucesso. Declamando. Sua aventura é grande, Estrepsíades. Você nasceu para ser um doutor, e está criando um filho sabidíssimo. Dirigindo-se ao filho. Direi de hoje em diante a meus amigos, e a todos os meus bravos conterrâneos. Todos invejam o grande sucesso, das defesas que você faz no fórum. Mas primeiro quero levar você para nossa casa e lhe dar um presente digno de você. Os dois entram na casa de Estrepsíades. Chega um primeiro credor, acompanhado por uma testemunha. Primeiro credor, dirigindo-se à testemunha. Vamos. Será necessário sacrificar um homem levando-o a perder seus bens? Não. Nunca. Teria sido melhor desde o princípio, naquele dia, esquecer toda a compostura em vez de atrair aborrecimento sobre mim, já que para reaver meu dinheiro estou arrastando você comigo como testemunha. Mais do que isso, vou também transformar em inimigo um conterrâneo miel. Mas não me importa. Nunca, enquanto eu viver, envergonharei a minha terra. Vou cobrar na justiça o que Estrepsíades me deve. Estrepsíades. Quem é ele? Aquele ali. Primeiro credor. Pois hoje a lua é velha e a lua nova. Estrepsíades. Dirigindo-se à testemunha. Tomo você como testemunha de que ele falou em dois dias diferentes. Dirigindo-se ao primeiro credor. Por que você me processa? Primeiro credor. Por causa do dinheiro que você me pediu emprestado para comprar um cavalo malhado. Estrepsíades. Um cavalo. Dirigindo-se aos espectadores. Vocês estão ouvindo? Todos sabem que detesto montar a cavalo. Primeiro credor. E você me prometeu o reembolso do dinheiro, jurando pelos deuses. Estrepsíades. Foi porque naquela ocasião Fidipides ainda não tinha aprendido o raciocínio irrespondível para me defender. Primeiro credor. E agora você pensa em negar a dívida por causa disso? Estrepsíades. Que outro proveito eu posso tirar da sabedoria dele? Primeiro credor. E você vai querer negar a dívida jurando em nome dos deuses? Estrepsíades. Em nome dos deuses? Que deuses? Primeiro credor. Zeus, Hermes, Poseidon. Estrepsíades. Sim, e para poder jurar, eu tinha de dar três óbulos noventa e oito. Primeiro credor. Tomara que você morra por sua falta de vergonha. Estrepsíades. Curtido com sal, seu couro dava para fazer um bom saco. Primeiro credor. Como vocês onda de mim? Estrepsíades. O saco dava para levar seis litros de vinho. Primeiro credor. Muito bem. Por Zeus grande e por todos os deuses, você me pagará. Estrepsíades. Você me diverte demais com seus deuses. E Zeus, tomado como testemunha por quem sabe das coisas, é até engraçado. Primeiro credor. Dentro de pouco tempo, estas palavras lhe custarão caro. Mas afinal, você me entrega ou não o meu dinheiro? Responda. Quero ir embora. Estrepsíades. Tenha paciência. Vou responder com a maior clareza dentro de muito pouco tempo. Estrepsíades torna a entrar em casa. Primeiro credor. Dirigindo-se à testemunha. Que acha você que ele vai fazer? Será que ele vai pagar? Estrepsíades. Voltando com o caneco na mão. Onde está o cara que veio cobrar o dinheiro dele? Mostrando o caneco. Que é isto aqui na minha mão? Primeiro credor. Que é isto? É um caneco. Estrepsíades. E você quer cobrar seu dinheiro, ignorante como é? Eu não pago nenhum óbulo a quem chama caneca de caneco. Primeiro credor. Então você não vai me pagar a dívida? Estrepsíades. Não, que eu saiba. Você quer fazer o favor de parar de falar e sair imediatamente de minha porta? Primeiro credor. Vou embora, mas fique sabendo que prefiro morrer a não depositar a minha consignação. O primeiro credor sai com a testemunha. Estrepsíades. Isto vai ser mais dinheiro perdido a juntar as 12 minas deste credor. Estou realmente triste por causa dessa perda só porque ele confundiu o gênero dos substantivos. Entre o segundo credor. Segundo credor. Coitado de mim. Estrepsíades. Quem é aquele cara que está se lamentando? Será que está falando de algum dos deuses de Carcino 99? Segundo credor. Essa não. Quem sou eu? É isto que você quer saber. Sou um infeliz. Estrepsíades. Então siga seu caminho sozinho. Segundo credor. Deus é cruel, sorte adversa que partiste o eixo do carro puxado por meus corcéis. Foste a causa de minha perdição, palas. Sem. Estrepsíades. Que mal Clepólimo fez a ele? Segundo credor. Não zonde de mim, caro amigo. Mande seu filho me pagar o dinheiro que recebeu de mim, principalmente porque estou agora na maior miséria. Estrepsíades. Que dinheiro é esse? Segundo credor. O que ele me tomou emprestado? Estrepsíades. Pela sua cara, você deve estar mesmo muito infeliz. Segundo credor. Caí do carro quando chicoteava os cavalos. Estrepsíades. Você está exagerando, pois deve ter caído de um jumento. Segundo credor. Eu exagero só porque quero meu dinheiro de volta. Estrepsíades. Não é possível que você esteja com o juízo perfeito. Parece que recebeu uma pancada muito forte na cabeça. Segundo credor. E parece que você vai ser processado por mim se não me entregar meu dinheiro. Estrepsíades. Então me diga, você acredita que é sempre água nova que Zeus deixa cair do céu quando chove, ou é a água que o sol bombeia daqui debaixo lá para cima? Segundo credor. Não sei qual é das duas, nem quero saber. Estrepsíades. Como você se acha com o direito de reaver seu dinheiro, se nada sabe das coisas celestes? Segundo credor. Vejamos se vocês estão em dificuldades financeiras, paguem ao menos os juros de meu dinheiro. Estrepsíades. Estrepsíades. Juros? Que bicho é esse? Segundo credor. Que pode ser, se não que a cada mês e cada dia o dinheiro cresce, cresce sem parar, enquanto o tempo passa? Estrepsíades. Você falou bem. E daí? O mar pode estar mais cheio hoje do que antigamente? Segundo credor. Não. Ele continua o mesmo. Não é normal que ele cresça. Estrepsíades. Então, miserável, o mar não cresce de jeito nenhum, apesar das águas dos rios, e você quer que seu dinheiro cresça? Siga seu caminho e vá para longe de minha casa. Gritando para dentro de sua casa. Tragam depressa uma barra de ferro. Segundo credor. Toma os presentes por testemunhas. Estrepsíades. Vá embora? Que é que você espera? Vá andando, cavalo marcado a fogo. Segundo credor. Isto não é uma humilhação. Estrepsíades. Você não vai embora. Vou encher seu traseiro de buracos com uma vara de ferrão, cavalo desatrelado. Estrepsíades. Entra em casa. Coro. É nisso que dá o gosto pelas causas más. Nosso coroa, que está com este problema, quer dar um calote em quem lhe emprestou dinheiro. É impossível que não lhe aconteça alguma desgraça, pois só assim este sabichão receberá um golpe inesperado como castigo de seus trambiques. De fato, pensamos que ele vai buscar lá dentro o que lhe estava faltando. O filho é astucioso para pronunciar frases contrárias à justiça, a ponto de ludibriar com discursos nojentos quem faz negócios com ele. Mas talvez ele ainda venha a desejar que seu filho tivesse nascido mudo. Estrepsíades sai apressadamente de casa, seguido por ele. Estrepsíades, que o espanca. Estrepsíades. Pai. Pai. Vizinhos, parentes, conterrâneos. Socorro! Estão me espancando. Me ajudem como puderem. Quanta infelicidade. Minha cabeça. Meu queixo. Dirigindo-se a Fidípides. Você está dando porradas em seu pai, filho degenerado. Fidípides. Estou, meu pai. Estrepsíades. Vocês estão ouvindo. Ele confessa que está me espancando. Fidípides. Perfeitamente. Estrepsíades. Desalmado. Parricida. Destruidor de muralhas. Fidípides. Repita estes elogios e outros. Você sabe que tenho prazer em ouvir todos estes insultos. Estrepsíades. Trazer-o completamente sem pregas. Fidípides. Espalhe generosamente suas rosas. Estrepsíades. Você, dando porradas em seu pai? Fidípides. E vou provar que tenho razões para espancar você. Estrepsíades. Maior dos tarados. Como alguém pode ter razões para espancar o próprio pai? Fidípides. Vou demonstrar isso e você ficará convencido. Estrepsíades. De que você vai me convencer? Fidípides. De tudo, e facilmente. Escolha entre os dois raciocínios o que você quer que eu use. Estrepsíades. Que dois raciocínios? Fidípides. O justo e o injusto, velho gaga. Estrepsíades. Então eu obriguei meu filho a aprender a contradizer a justiça para ele me convencer de que é justo e bonito que os filhos batam nos pais. Fidípides. Mas tenho certeza de que vou convencê-lo, tão bem que você mesmo, depois de me ouvir, não vai nem mesmo replicar. Estrepsíades. Estou ansioso por ouvir o que você tem a dizer. Coro. Sua obrigação, coroa, é pensar nos meios de dominar este homem. Se alguma coisa não lhe inspirasse confiança, ele não seria tão atrevido. Mas aqui há qualquer coisa que lhe dá esse atrevimento. A confiança dele é evidente. Corifeu. Dirigindo-se a Estrepsíades. Mas por que começou a discussão? Antes de mais nada você tem de dizer isto ao coro, de qualquer maneira. Estrepsíades. Vou dizer a verdade a respeito do começo da xingação entre nós. A gente estava começando a almoçar, como vocês devem saber. Primeiro eu disse a ele para pegar a lira e cantar o hino de Simone diz a propósito de Crio 101 e da maneira de ele se pentear. Mas ele disse logo que era uma velharia tocar lira e cantar bebendo, tanto quanto uma mulher quando mói cevada torrada. Fidipides. Eu não tinha razão para espancá-lo, para moê-lo a porradas, quando ele me disse para cantar como se eu fosse uma cigarra. Estrepsíades. Foi isto mesmo que ele me disse lá dentro, há pouco tempo como agora. Ele achava também que Simone diz era um chato. Aí, a muito custo, é verdade, mas de qualquer maneira, eu consegui me conter. Depois pedi a ele para ao menos segurar um ramo de mirto e recitar para mim alguns trechos das tragédias de Hésquilo. Ele disse na mesma hora. Na minha opinião Hésquilo é o primeiro entre os poetas trágicos, mas é barulhento, contraditório, bombástico, inventor de palavras pomposas. Vocês podem imaginar como meu coração pulou no peito. Ainda assim, engolindo minha raiva, eu disse. Está bem, recite ao menos alguma coisa desses modernos, qualquer desses trechos bacanas que você sabe. E sem demora ele declamou uma tirada de Euripides onde um irmão, valham-me os deuses. Estupe a sua própria irmã uterina. Dessa vez, não consegui mais me conter, joguei um monte esmagador de palavras e insultos em cima dele. Depois disso, como é natural, trocamos opiniões contraditórias. Finalmente ele pulou em cima de mim, me esmurrou, me maltratou, quase me esguenou e me esmagou. Fidipides. E não era justo, no momento em que você falou mal de Euripides, o mais sábio dos poetas? Estrepsiades. O mais sábio, ele. Como falar de novo se você ia me espancar ainda mais? Fidipides. Sim, isto seria justo. Estrepsiades. Mas como isto seria justo, monstro? Eu, que crê você, que adivinava todos os seus desejos quando você apenas balbuciava. Você dizia eu compreendia e dava água a você. Você dizia pai ele trazia pão. Você ainda não tinha acabado de dizer cocô e eu já trazia pênico para você e ficava tomando conta. E quando há pouco tempo você quis me estrangular, eu gritei e o rei que estava com vontade de ir lá fora e você não se dignou de me levar para me aliviar. Tarado e quase sufocado fiz cocô aqui mesmo. Coro. Cremos que o coração dos moços devia ponderar, na impaciência de saber o que vai dizer. De fato, se depois de conduta semelhante este rapaz conseguisse com seu papo furado convencer o pai, não daríamos um grão de bico pelo couro do velho. Corifeu. Dirigindo-se a Fidípedes. É você, grande inventor e falador de palavras novas, que tem de encontrar algum meio de persuasão capaz de lidar a aparência de quem fala de maneira justa. Fidípedes. Como é bom viver no meio de coisas novas e incrementadas, e desprezar as leis vigentes. Assim, quando só os cavalos me atraíam, eu não era capaz de dizer três palavras sem cometer um erro, mas agora, depois que o mestre que mora ali pôs fim a tudo isso, e que estou por dentro das ideias, raciocínios e meditações sutis, espero poder demonstrar que é justo castigar o próprio pai. Estrepsíades. Volte, então, para seus cavalos. Prefiro sustentar quatro deles a ser moído por suas pancadas. Fidípedes. Retomo que estava dizendo quando você me interrompeu. Antes de mais nada lhe pergunto. Quando eu era pequeno você batia em mim? Estrepsíades. Batia. Para seu bem e porque eu me interessava por você. Fidípedes. Então me diga. Não é justo que eu agora dê provas de interesse por você e lhe dê porradas, já que bater nas pessoas é sinal de interesse por elas. Ora, por que seu corpo deve ficar livre de surras e o meu não ficou? Eu também nasci livre. Está certo que as crianças chorem? E na minha opinião um pai também deve chorar. Por quê? Você pode dizer que, de acordo com os nossos costumes, o papel da criança é ser tratada assim, mas eu respondo que os velhos são duplamente crianças. Chorar é mais natural nos velhos que nos moços, entre outras coisas, porque as faltas dos moços são mais desculpáveis. Estrepsíades. Mas em parte alguma lei permite tratar o pai assim. Fidípedes. Não foi um homem como você e eu quem pôs essa lei, e não foi com palavras que ele convenceu os antigos? Porque não posso fazer também uma lei nova, determinando que os filhos podem bater também nos pais. Todas as porradas que recebemos antes de ser promulgada essa lei, nós consideramos quitadas. Não ligamos ao fato de termos sido espancados sem vocês serem punidos. Mas veja como os galos e outros animais que você conhece retribuem as pancadas de seus pais, em que eles são diferentes de nós, se não no fato de eles não fazerem decretos. Estrepsíades. Já que você quer imitar os galos em tudo, por que você não come bosta e não dorme no poleiro? Fidípedes. Não se trata da mesma coisa, meu caro, e a opinião de Sócrates não é esta. Estrepsíades. Então não continue a me dar porradas, se não você age contra si mesmo. Fidípedes. Como? Estrepsíades. Porque tenho o direito de castigar você, da mesma forma que você vai ter o direito de castigar seus filhos, se você tiver filhos. Fidípedes. E se eu não tiver, terei chorado por nada, e você morrerá zombando de mim. Estrepsíades. Na minha opinião de pessoa idosa, você tem razão. Acho que é preciso dar às crianças o que é bom para elas. É muito natural chorar quando se comete uma injustiça. Fidípedes. Ouça agora outro argumento. Estrepsíades. Estou perdido. Fidípedes. Talvez você não esteja de fato aborrecido por ter sido tratado como acaba de ser. Estrepsíades. Que conversa é esta? Mostre a vantagem que vou tirar disto. Fidípedes. Vou espancar minha mãe como espanquei você. Estrepsíades. Que é que você está dizendo? Este crime é pior que o outro. Fidípedes. Por quê? E se com o raciocínio injusto eu confundir você provando que tenho necessidade de espancar minha mãe? Estrepsíades. Onde você quer chegar? Depois disso, nada impede você de se lançar no precipício onde são lançados os piores criminosos 102, junto com Sócrates e o raciocínio injusto. Após alguns momentos de silêncio, Estrepsíades dirige-se ao coro. É por causa de vocês, nuvens, que estou neste bico sem saída, pois me entreguei completamente às senhoras. Coro. Você mesmo é culpado pelo que lhe acontece, porque praticou atos condenáveis. Estrepsíades. Por que vocês não disseram tudo isso na hora própria, em vez de abusar da boa fé de um velho caipira? Coro. Agimos desta maneira sempre que vemos numa certa pessoa a obsessão de práticas perversas, até lançá-la na desgraça, para ensinar-lhe o temor aos deuses. Estrepsíades. Admin. É ruim mas é justo, pois eu não devia deixar de pagar o dinheiro que pedi emprestado. Dirigindo-se a Fidípides. Agora, filho, muito querido, venha comigo para acabarmos com este patífica Eryphon e com Sócrates, eles, que nos enganaram, a mim e a você. Fidípides. Mas não sou tão mal a ponto de acabar com meus mestres. Estrepsíades. Está bem, mas respeite Zeus paternal. Fidípides. Zeus paternal. Como você é simplório? Existe algum Zeus? Estrepsíades. Existe, sim. Fidípides. Não e não. Quem reina é o turbilhão, depois de expulsar Zeus do Olimpo. Estrepsíades. Ele não expulsou Zeus, mas acredito nisto por causa deste vaso turbilhão que você está vendo. 103. Dirigindo-se ao vaso. Coitado de mim, que considerava você apenas um vaso, quando na verdade você é um deus. Fidípides. Fique aqui divagando e dizendo tolices a si mesmo. Fidípides. Retira-se. Estrepsíades. Que moluquice. Fui um louco renegando os deuses por causa de Sócrates. Dirigindo-se a um busto de Hermes, o deus mensageiro de Zeus, existente na rua. Não se zangue comigo, Hermes querido, e não me esmargue caindo em cima de mim. Peço perdão se me desgarrei por causa de papos furados. Me dê um conselho e me diga se devo apresentar queixa e levar esta gente à justiça, ou o que você quiser. Fingindo escutar o deus. Você me dá um bom conselho, dizendo para eu não me meter num processo, mas em vez disso tocar fogo mais depressa possível na casa destes trapaceiros. Chamando um escravo. Venha cá, Shantias. Venha e suba comigo até a cobertura do pensatório e destrua o teto, se você estima seus donos, até ver a casa cair em cima dos gênios. Shantias sobe a cobertura e põe o teto abaixo. Me traga uma tocha bem acesa. Vou agir de tal maneira que hoje todos eles vão me pagar, por mais fanfarrões que sejam. Um discípulo de Sócrates. Pai. Pai. Estrepsíades. Sua missão agora, tocha, é acender altas labaredas. Um discípulo. Que faz você aí, homem? Estrepsíades. Que faço? Simplesmente diálogo filosoficamente com o madeiramento da cobertura. Outro discípulo. Do interior da casa. Que desgraça. Quem está incendiando nossa casa? Estrepsíades. Aquele coroa de quem vocês tiraram o manto. Outro discípulo. Você vai nos matar. Você vai nos matar. Estrepsíades. É isto mesmo que eu quero, a não ser que o machado me faça uma falseta ou que antes eu quebro o pescoço caindo daqui de cima. Sócrates. Ei! Você aí. Que está fazendo aí em cima? Estrepsíades. Percorro os ares e contemplo o sol 104. Sócrates. Pai. Infeliz de mim. Vou morrer miseravelmente assado. Outro discípulo. E eu, pobre de mim. Vou ser consumido pelas chamas. Estrepsíades. Por que vocês insultam os deuses e se intrometem nos assuntos da lua? Dirigindo-se a chantias. Persiga esta gente. Jogue coisas neles. Pau neles, principalmente porque ofendiam os deuses. Coro. Levem-nos para fora daqui. Nosso coro já apareceu bastante hoje. FM.